Oi oi pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês essa cobertura com um ambiente bem espaçoso e super acontigante, perfeito para reunir sua família. Duas vagas de garagem, dois dormitórios, sendo que uma delas é uma suíte. Localizado no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, a poucos metros do Parque Chico Mendes e do Parque Shopping São Caetano. Esse é o imóvel que você sempre sonhou. E aí, gostou? Entra em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!